Eu quero ver as mulheres mais criativas fazendo a dança mais criativa agora nessa música Não tem dança nessa música Não tem? Agora vai ter, vai lá, aquela de anterior E a... Essa não tem dança, tá a próxima Vai, querida Deixa eu ver aqui, moço Maia, a palma vai vir aqui, a palma vai te buscar Então vem Paixão é só um discípulo Com quem sobra Refecho o dedo